CURRÍSTUS AMBURINAS CURRÍSTUS AMBURINAS CURRÍSTUS AMBURINAS CURRÍSTUS AMBURINAS CURRÍSTUS AMBURINAS BRUNINAS Arvostan-se, tõe-tula-tula-tula-tula-tula-tula. Calum-mea põe, Tõe-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula-tula. Amém. 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 Me olin nem, quando o meu coração são em Angeles... Muita para mim, o meu espírito é uma naura, é uma uma olheira. Quando você entra em casa, eu acho que o meus espíritos são Eu estou falando para mim. Eu não estou pensando em todo o seu espírito, mas se você está falando de isso. Mas não está gostando para mim. Para me agradecer e a sua氏. E o seu espírito é o meu espírito. Mul e o que amei. raça de mimoni, estuva, piccanamope aras... Mequís me ei võitsi olla, negras me olem? Sest kui Jesus arvastus usõi o turnus meie süname testere, kui me töö patame tõesti... See on-hasta nii, kui me töö, et saame kurgatud, siis me ei saa niimoodi, vaihtus, kui ma ei vähisole pastu, on aeg õttsida, on aeg teinekord lúta, o hãel ainda seme, a gê-la, oda ae, seme eisIGI kurgasan, mimsiga, ai mais, ava kui jumalakuita semele-me-e-llu, então me faxam-te e me também o entusica de ositos da nova no entusica é quando há nós nós eu nós saura nós 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 eu como é o arm emissão armar, e teremiselt, que não é o inimeste vahe. Isso é um armado, que não é o Jesus que está fazendo, que não é o Jumale que está fazendo. Eu acho que não é o armado, não é? E isso é um um grande grande, que não é o que você está fazendo. já não vou fazer qualquer um problema. Você tem um peço que o meu pinheiro do clhi, com que é sua mandata, e isso nos meus LLC eis, mas não vamos coisir. Só que Jesus não vai estar chegando com um pedido. Ele não está tão feliz, mas não vai estar tão feliz, Hoje à semana ele, nós vamos ao convôs, és que Deus está chegando por dia. e Simele. Jáomem... Jáomem me pedure em mentione de efeito, e jáomem me pedure em nome, meus pecados pares par emes cated- هو e émele, não está estava Delete-n upar boardwalks pra volta e não ver? Neste caso, não vai dar, não vai dar problema para casa? Porque se existe quando... Não vai dar nada na tua visa, Bisha, não só vou trazer a minha ação askada. Bom Instagram, اذba a olha ser Garom, por que essa ação vai parar爆. Está bom tirar isso e está mais Parabental ela... Isand, Isand, nalasada maad, Jumal, mille sa oled parandalud Ja julged Isand vastuda sellesse päris osasse Isand, me Kiinani juristame sind Isand, et sa anta ole jatkunud arvul Isand, me Kiinani juristame sind Et sinu nõnmistus kiingab tema elu peal Isand, ole tiidatud, ole riistatud Kuningate kuningas, Isandate Isand Isand, südamete kund ja Jumal Ke sa ei tõi vahet isiklute vahet Isand, tõest, Isand, olete ta olnud Eri olema ajal õnnistumas Kõige taeguliku õnnistusega Isand, kogu oma rikkuse, kogu oma haju täiusega Isand, tulnuseb väeliselt teama elu peale Isand, me tahame selle meeliselt arvu meest Isand, ke olnud teha käed tugevad Isand, olnud teha jalat tugevad seisma Isand, või tuundeselt tormides, kui need tulevad Isand, me õnnistate kogu oma siitame ka Jeesu sinu nimees Halleluja Amen Amin 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 Amém. Amém.